Bom, pessoal, uma dica rápida aqui para a gente reduzir os radicais ao mesmo índice e índice são esses números que ficam aqui em cima da raiz, tá? Então, a gente chama isso aqui de índice. Aqui, quando não tem nada, é 2, tá? Justamente por isso a gente chama de raiz quadrada, certo? Então, como é que a gente vai reduzir tudo isso aqui para o mesmo índice, tá? Um índice só. A gente pega todos os valores dos índices. Então, temos ali 3, 4 e 2 e a gente vai fazer o MMC, tá? Vamos lá. Vamos aqui com 3. Aqui vai dar 1, 4 e 2. Agora, a gente aqui vai por 2. Vai dar 1. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 1. E, por último, aqui por 2. Aqui vai dar 1, 1 e 1. Encerramos aqui, tá? Então, agora a gente vai multiplicar todos esses números que a gente encontrou. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 2 é 12. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum, tá? Entre 3, 4 e 2, certo? Agora, como é que a gente faz aqui? A gente vai pegar o 12, tá? Vai colocar todas essas raízes, 12, sem os expoentes delas aqui, tá? Então, vamos lá agora para a segunda parte. A gente vai pegar esse valor 12, tá? Vai pegar, vai dividir pelo índice antigo, certo? Vai multiplicar pelo expoente e depois a gente vai colocar esse número aqui. Aqui vai ser o novo expoente, tá? Nesse número aqui, certo? Então, vamos lá. 12 dividido por 3, isso aqui vai dar 4, né? 4 vezes 2, 8, certo? Então, esse é o novo expoente aqui dessa nova raiz com o índice 12, tá? Agora, mesma coisa aqui. A gente pega o 12, divide por 4 e depois multiplica por 3, tá? 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, esse vai ser o novo expoente aqui da parte de dentro, tá? Agora, com esse 7 aqui, 12 raiz de 7, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1 aqui tá 1, tá? Não precisa a gente colocar o expoente 1. Então, 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 vezes 1, 6. Então, tá aqui. As novas raízes, tá? Com os novos índices. A gente reduziu tudo ao mesmo índice. E com as suas novas aqui, esses novos expoentes, tá? Isso aqui é bastante útil quando a gente faz, por exemplo, a multiplicação aí de... De raízes, tá? Que a gente quer colocar todas as raízes em apenas uma, tá? Então, isso é muito útil aí pra gente fazer esse tipo de cálculo, tá? Então, essa é a forma que a gente reduz aqui os radicais que são o mesmo índice. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, fui! Beleza, pessoal!